Conforto de gabina, espaço interno, igual a ele, não existe nenhum no mercado. Em satisfação do motorista, ele está em primeiro lugar. Para nós, como operadores, tendo o motorista contente, ele vai produzir muito mais na estrada, ele vai trabalhar alegre, vai ter a certeza de ficar no final do dia descansado. Ele entra nos buracos, nos lugares que a gente pega muito terreno ruim, terreno de chão, ele responde bem no chão, a gabine muito, muito macia. Você tem uma boa posição para operar o caminhão, você se movimenta com muita facilidade. O painel dele também é muito amplo, é uma tecnologia muito boa, a gente tem visão de todo o veículo dentro. É um caminhão que tem a cama espaçosa, tem uma beliche, coisa que o concorrente não tem. Tem muito espaço dentro da gabine e para te portar objetos, roupas, os maleiros, tudo com tamanho essencial, tudo, a gente não conseguiu usar ainda todos, que tem muitos compartimentos. Se até que se for usar tudo, eu vou perder minhas coisas lá dentro, tem muita porta-trepa lá dentro. Ele corresponde ao que o motorista precisa do dia a dia. O motorista gosta de um caminhão que seja um caminhão confortável. E o meu irmão foi um caminhão que deu certo para o motorista. Comprando com os outros, sem outros que não tem o conforto que nem o mantém. Eu recomendo, eu recomendo porque eu vejo que é um caminhão que tem potencial.